Salve meu querido não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox assinatura Game Pass Live Gold e muito mais link na descrição e aí beleza aqui quem falha o buca trazendo para você mais um vídeo aqui no Forza Horizon 5 e hoje a gente vai ver o que que vai chegar para gente nos próximos eventos sazonais do update número 10 a gente acertou aqui que é evento de carros elétricos né mas vamos ver se a gente vai ter mais modelos para gente então fica ligado aí no canal se você é novo já se inscreva então beleza aqui a gente está aqui na série 10 que a gente acertou né pelos ícones muito óbvio que vai ser um evento de carros elétricos mas pelo que eu tô vendo aqui são carros elétricos fora de estrada espero que sejam divertidos aí para gente fazer algumas corridas e para quem é novo no canal a gente tem quatro estações no Forza Horizon 5 desde o Forza Horizon 4 e em cada estação a gente tem alguns desafios que a gente vai fazendo e a gente vai ganhando pontos para a gente ganhar alguns carros exclusivos que você pode vender ou você pode ficar com os modelos aí para você e completando aí o evento de verão outono primavera e inverno a gente vai acumulando pontos aqui para a gente pegar esse primeiro modelo elétrico aqui completando 80 pontos e depois a gente vai e depois completando 160 pontos a gente vai pegar esse carro aqui que eu chamo de carro do batman e cts 2019 que tem muita gente que tava atrás desse carro agora é oportunidade e para quem tem mais um é uma excelente oportunidade para você vender ele no leilão então estamos aqui no primeiro evento sazonal que vai começar na quinta-feira agora a partir das 11h30 a gente vai ter o primeiro evento sazonal que vai dar esse Porsche aqui que eu acho que ele é novo no jogo né eu confundo porque esse modelo aqui ele já esteve no Forza Horizon 4 eu acho que ele é novo sim deixa aí nos comentários se eu tiver errado beleza completando 20 pontos desse evento de verão a gente vai pegar esse carro e completando 40 pontos a gente vai pegar o Nubble M600 que é um carro muito bom na classe S1 lembrando que eu sempre faço os eventos sazonais durante as nossas lives da Twitch a partir das 11h30 o link tá na descrição e eu trago as configurações de tunagens e mostro para galera que tem dúvida como que faz os eventos beleza achei interessante que aqui de cara a gente já tem dois dois eventos aqui já adiantados né eu acho que isso aqui é novidade não estou sabendo ainda a gente tem aqui um ícone de corrida que já é na expansão da Hot Wheels Ah tá isso aqui faz parte da expansão da Hot Wheels tá então eles já aparecem aqui nos eventos principais eu espero que clicando aqui a gente já é redirecionado lá para a expansão da Hot Wheels só de clicar aqui nesses dois eventos aqui especiais esse evento vai dar dois pontos e esse que vão dar cinco pontos para gente aqui no canto a gente tem os desafios do Forza Tom aqui a gente tem a lojinha do Forza Tom na sequência a gente tem uma corrida em equipe aqui para ganhar uma Porto Fino que é um carro que eu não vejo ninguém correndo nela no competitivo vou ver se esse carro é bom na classe A a gente tem um evento de exibição aqui que não tinha antes né nos outros eventos sazonais a gente tem aqui uma placa de perigo um desbravador duas corridas aqui de cross que vão ser com os carros elétricos pelo que eu estou vendo aqui pelo que eu tô vendo aqui a gente já vai ganhar um carro elétrico aqui só de fazer essa placa de perigo porque tá aqui ó e aqui a gente vai ganhar mais dois carros aqui pelo que eu estou vendo tem um nome aqui deve ser do carro elétrico e esse aqui é de outro carro elétrico na sequência a gente tem uma corrida de rua para ganhar um Mustang aqui a gente tem uma caça ao tesouro um desafio de tirar foto aqui a gente tem outro evento de colecionável por enquanto tá fácil evento sazonal né na sequência a gente tem aqui um evento são dois eventos de rivais mensais né aqui tinha que ter a ranqueada né mas o jogo ainda não tem ranqueada então a gente tem dois eventos aqui de rivais um carro elétrico né o ícone aqui de carro elétrico e esse outro aqui vai ser com um Porsche né cara eu tô na dúvida se esse Porsche é novo deixe nos comentários aqui a gente tem a loja do Forza Tom a Speed Tail eu não sei se esse carro é raro mas ela tá aqui e a gente tem uma F40 que eu acredito que tem na loja esse carro aqui é easy de conseguir eu tô juntando meus Forza Points aqui cara até hoje eu não gastei nada desde o lançamento do jogo que sempre aparece os carros que eu já tenho beleza agora a gente está aqui no evento de outono que eu achei muito bacana ter um carro aqui do do Forza Horizon 4 que eu esse carro não tinha aqui para gente eu espero que ele seja bom aqui lá no Horizon 4 só tinha manobra TRWD não tava andando muito bem que é esse Porsche 911 C2 GW carro muito muito bonito é um carro que é muito bem preparado para pista tá mas no Forza Horizon 4 não tancou tomara que aquele seja bom vamos torcer para isso já gostei do evento de outono F8 tributo aqui para quem não pegou tá a gente vai ter oportunidade de pegar ela com 40 pontos a gente tem dois eventos aqui da Hot Wheels tem uma placa de perigo aqui uma corrida de velocidade provavelmente só de clicar aqui a gente vai ser redirecionado aqui a gente tá vendo o desafio do Forza Tom loja do Forza Tom já dá para a gente ver aqui um Regera na sequência a gente tem Horizon Arcade corrida online equipe que vai dar um Jaguar XFR traço S a gente tem jogos a playground que vai dar três pontos a gente tem aqui um radar de velocidade que vai dar um carro elétrico área de velocidade área de Drift só vai dar super wheelspin na sequência a gente tem duas corridas aqui fora de estrada só com os carros elétricos tô vendo que esse evento sazonal e esse update é só de corrida fora de estrada Horizon Tour aqui que é muito fácil de fazer a gente tem aqui uma caça ao tesouro e pelo que eu tô vendo o pessoal vai ter que dar um jeito de pegar aquele carro modelo de Drift que é da Ford o elétrico para fazer esse desafio aqui e aqui a gente tem um desafio de tirar foto com um Jaguar elétrico na sequência um evento de eliminador e esses dois aqui eles permanecem para todas as estações aqui nós temos a lojinha do Fusaton que tem um Regera e a gente tem ali uma F50 GT que é um carro excelente na classe S2 para quem não tem quer pegar barato e tem pontos é aqui ó agora nós estamos no evento sazonal de inverno o que que vai ter aqui para a gente pegar tem esse Porsche aqui que eu acredito que é novo eu acho que esse ícone exclusivo quer dizer que ele é novo né deixe nos comentários que eu tô em dúvida a gente tem a KTM aqui que é um carro muito bom para corridas de baixa velocidade que tem bastante curvas é um carro muito rápido pena que ele peca muito na questão de velocidade final mas é um carro aí bacana para quem quer colecionar aqui a gente tem dois eventos aqui na expansão da Hot Wheels bacana que os eventos já aparecem aqui na próxima expansão depois da Hot Wheels provavelmente a gente vai ter mais espaço aqui para os eventos das expansões aqui a gente tem os desafios do Fusaton a loja do Fusaton vai dar uma Ferrari 599 EVO que é um carro que foi muito nerfado se a gente for comparar com ele do Forza Horizon 4 que era um carro muito bruto na sequência corrida online vai dar um Salem S1 2018 que é um carro que eu não vejo o pessoal andando no modo online aqui do Forza Horizon 5 depois a gente tem desafio do Event Lab a gente tem jogos da Playground Games para dar pontos a gente tem uma placa de perigo aqui pelo pelo que eu estou vendo vai dar um carro elétrico esse radar de velocidade só vai dar Super Whisp a gente tem uma corrida de rali para dar um carro elétrico a gente tem uma corrida de cross para dar um carro elétrico a gente tem uma corrida de rua para dar um caimã evento de caça ao tesouro que é muito divertido quando funciona a gente tem aqui um desafio de fotos que lá naquela ponte onde passa o trem vai ser com Taika o um desafio de modo online e aqueles dois eventos que sempre se repetem a lojinha do Forza Tom vai da Ferrarizinha né que não não é muito boa na classe S2 do Forza Horizon 5 e a gente tem esse carro aqui que vale a pena pegar com seus pontos porque sempre aparece alguns eventos que eles te obrigam a usar esse carro e se você não resgatou esse carro e um carro desse que deve valer no mínimo aí uns 10 milhões então é melhor você pegar logo para se caso aparecer um desafio com essa bomba aqui o evento de primavera a gente vai ter esse Porsche 911 que que é novo também tô muito feliz de ter esse carro aqui cara eu tô gostando desse evento sazonal tá deixe nos comentários que que você achou mas eu tô achando super bacana a gente vai ter esse outro modelo aqui parece um ômega né que a gente já tem no jogo esse carro é novo tá esse carro deve ser raro um carro bom para vender para quem já tem esse modelo aqui a gente tem uma corrida de cross aqui parece que é corrida de cross que tem a foto desse Baja Bonnie Shaker lá na expansão para quem tem a expansão e uma área de Drift aqui ó lá na expansão também a gente tem os desafios do Forza Tom na loja do Forza Tom vai ter um Evija porque os desafios do Forza Tom vai ser com esse carro então para quem não tem um carro aí não quer gastar muito dinheiro só sem Forza Pontes pelo que eu tô vendo aqui na sequência Horizon Arcade evento online para agradar uma huracã performante carro em um carrinho até bom né até o que esse carro na sequência Ventilab tem uma placa de perigo aqui para super wheelspin uma área de velocidade a gente vai ganhar um carro elétrico novo na sequência uma corrida de rali eu acho para ganhar um carro elétrico uma corrida de cross mais um carro elétrico a gente vai ter muito carro elétrico em será que esses carros vão ser bons é deixei nos comentários depois a gente vai ter aqui uma corrida de velocidade para pegar o Infinity Q60 que é um carro muito bom no Horizon 4 aqui no 5 não tancou muito bem não na sequência caça ao tesouro com esse Jaguar aqui elétrico evento de tirar foto com a Lotus e o eliminador que um desafio com o eliminador lojinha do Forza Tom para quem não tem vai ter que pegar o Evija esse Lola aqui é apelão nas corridas de Cross Country vale a pena pegar se você é novo aí e aqui a gente tem as imagens da série 11 né o que que vai chegar para a gente na série 11 dá para a gente ter uma ideia aqui a gente vai ter algum Forza aqui ó Forza Tom Shop provavelmente isso aqui pode ser algo parecido com os bastidores do Forza Horizon 4 os bastidores tá onde com seus Forza Points você vai poder pegar algum carro especial que você não tem a gente vai ter é nova acho que área de velocidade né isso aqui não é importante para mim não achei interessante novos carros que provavelmente e provavelmente não novos carros que vão aparecer lá nos eventos sazonais dos da série 11 e novos colecionáveis eu quero um modo online ainda não vamos ter aqui alguma coisa relacionada a modo online novo né isso aqui ó né todo por exemplo demo então Obrigado.